Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joninha, sejam bem-vindos. Este livro é tão legal que eu comprei a edição revisada e atualizada. Ele é uma enciclopédia dos personagens Disney com mais de 420 páginas. Eu comprei o meu na Amazon, eu deixo na descrição o link. No livro a ordem de apresentação acontece de forma alfabética, mas não pelo nome do personagem, e sim pelo nome da animação. O livro é lindamente ilustrado e eu sempre consulto as imagens de cada personagem na hora de colorir. Muitas vezes eu quero reproduzir a pintura de um personagem com as cores fiéis, e aqui eu tenho esta oportunidade de consulta. As ilustrações são bem realistas, com a presença marcante da luz e da sombra, o que me auxilia muito na hora de pintar. No início do livro tem um índice com as animações e o número de página, e ao final tem um índice remissivo, onde é possível achar um personagem específico pelo nome, e também localizá-lo em citações ao longo dos textos do livro. Cada personagem tem uma breve descrição, e alguns contam com um box com curiosidades. E aí eu fiquei sabendo, por exemplo, que a Minnie já apareceu com mais de 200 looks diferentes ao longo da sua história. O que me deixou bem surpresa, porque eu não fazia ideia que a Minnie era uma referência fashion. Este livro é uma publicação americana, e por isso o idioma é em inglês. A edição revisada, que é esta aqui, que tem esse selinho amarelo, é de julho de 2020, e já conta com a presença da animação Dois Irmãos, que é do início de 2020. Mas se comparada à anterior, sofreu a perda de duas animações, Aviões e Aviões 2, Heróis do Resgate. Está na primeira edição, mas não aparece na segunda edição. Ao longo do livro, houve algumas alterações de textos, imagens, inclusões de personagem, como é o caso de Frozen. Deixa eu pegar aqui na primeira edição, para vocês verem as diferenças que aconteceram. Aqui é possível a gente perceber a diferença na estética da Elsa, que a gente tem uma Elsa mais moderna, contemporânea. O mesmo vai acontecer com a Anna. Essa é a Anna da primeira edição, e aqui está a Anna da edição revisada. Outra alteração é modificação em alguns textos na edição revisada, e também inclusão de personagens em diversas animações. Frozen mesmo foi uma animação que teve a inclusão de diversos novos personagens nessa edição revisada. E talvez por isso, pela inclusão desses personagens, foi necessário retirar da edição revisada a animação Aviões e Aviões 2. Porque como é uma animação, eu acredito que seja uma animação ali de 2014, por ali, 2015, e é uma animação de menos destaque, eu acho que eles optaram por fazer a retirada desta animação, para poder incluir novos personagens e a animação Dois Irmãos, que é bem atual, e manter o mesmo número de páginas. A edição é muito bonita, tem um tamanho um pouco maior que uma folha 5. O papel usado é o colchê fosco, que é o mesmo papel usado em revista, só que no livro a gramatura é bem superior. Quem gosta da Disney merece ter este livro. E se você conhece alguém que, assim como eu, ama este universo, pode ser uma boa dica de presente. Ao passear pelo livro, o leitor se depara com personagens bem clássicos, como Mickey e sua turma, Alice no País das Maravilhas, até chegar em Dois Irmãos, que seria a animação mais atual presente neste livro. Como vocês podem ver, o meu está todo marcado, porque eu vou fazendo consultas, marcando, enfim. É realmente um livro muito legal. Eu vou encerrar minha apresentação por aqui, mas vou deixar vocês com um passeio página a página para quem quiser conhecer todos os personagens que aparecem no livro, quem é quem. Me contem aqui nos comentários se, para vocês, ter um livro de consulta na hora de colorir ajuda. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.